A capoeira tudo muda. É como na vida, as coisas vão se transformando. O que acontece é que tem muita gente, muitos mestres, muitas pessoas ainda, que tem medo das transformações. Tudo que é novo causa espanto. E os capoeiristas, principalmente os mestres, tem a impressão que quando ele envelhece, a capoeira envelhece com ele. E aí é um grande equívoco, porque a capoeira é jovem, os novos adeptos da capoeira são jovens, que vão criando movimentos, que vão evoluindo a arte. Não tem como praticar a capoeira como era antigamente. Não se pode reproduzir hoje a capoeira como era feita há 60 anos atrás, 70 anos atrás. E aí E aí E aí E aí E aí